Eu sei que o Papai Noel ainda está entregando os presentes e a festa de hoje também é poder presentear a criançada. Vai ser um momento de confraternização do povo descobertense. Eu gostaria de chamar a atenção de todos, quem está mais distante, que se aproxime, porque nós teremos aqui um breve momento onde o prefeito e as autoridades vão estar fazendo uma pequena abertura e aí sim a gente vai ter o nosso momento de confraternização, o intuito é esse. Todos os descobertenses são chamados a estarem junto conosco nessa ceia. Eu sempre agradecendo aqui à imprensa, quero agradecer meu amigo Silvestre, sempre registrando os momentos da nossa descoberta. Silvestre, aquele abraço, serviço de filmagem competente da nossa querida Descoberto. Então já convidando, está aqui o meu lado, ele que teve essa ideia no ano passado e nos contou o que motivou esse momento de união do povo descobertense. Eu gostaria que todos recebessem com carinho o nosso prefeito Carlos Alberto Gonçalves Mendoza, o nosso querido Beto. Vamos aplaudir o prefeito Beto, idealizador desse encontro de hoje. Quero convidar também o vice-prefeito Rogério Sequeto, que possa se posicionar aqui em local de destaque para essa nossa, não vou dizer uma abertura, mas um momento de confraternização antes da nossa ceia. Gostaria de convidar os vereadores da nossa querida Descoberto. Eu dei uma volta por aqui e eu vi alguns vereadores. Eu convido aqueles que eu vi e aqueles que eu não vi, por favor, que possam estar aqui também conosco. Eu vi o vereador André, vereadora Olga e também o vereador Bastiãozinho. Eu sei que eles estão aqui conosco. Gostaria de receber daqui o André, a Olga, o Poder Legislativo. Vamos aplaudir-nos. Se alguém mais do Poder Legislativo estiver, por favor, sinta-se convidado e está aqui com a gente. E aí, com carinho, nós vamos registrar também a sua presença. Com carinho, hoje nós estamos recebendo, representando a Polícia Civil de São João Antônio Seno, mas também que atende aí a nossa comarca. Gostaria de convidar para estar aqui ao lado do nosso prefeito Beto e também um grande amigo do Beto e amigo de Descoberto, o doutor Adalto Correia, delegado da Polícia Civil. Por favor, doutor Adalto, esteja aqui ao lado do nosso prefeito nesse momento importante. Convido também, representando a Polícia Militar de São João Antônio Seno, o subtenente Rossetti, outro grande amigo da nossa querida Descoberto. Atenção aí, vamos aplaudir o doutor Adalto, nosso delegado. Convido também, subtenente Rossetti, da Polícia Militar. Como eu disse, esta é uma festa que comemoramos o Natal, mas o importante, acima de tudo, é estarmos juntos, celebrando a união de Descoberto. Mas é um evento aberto para todas as religiões, para todas as crestas. Enfim, é um momento de estarmos juntos mesmo, vivendo um momento de paz e também um momento de reflexão, de esperança. O momento que o ano que vai se findando sempre nos proporciona esses momentos de reflexão. Nós fizemos o convite às igrejas. Eu sei que tem vários representantes aqui. Mais uma vez, vou registrar aqueles que eu vi. Aqueles que eu não vi, por favor, posso comparecer. Mas registrando aqui a chegada do subtenente Rossetti, da Polícia Militar de São João Antônio Seno. Apoio da Polícia Militar de Descoberto, que nos está nos apoiando nessa noite de hoje. Nosso agradecimento à Polícia Militar de Descoberto. Sintam-se representados aqui pelo subtenente Rossetti. Quero convidar os pastores que eu sei que eu vi, estão presentes aqui a pastora Fátima, pastora Wellington, pastor Carlos Alberto. Eu sei também que ele ainda está presente. Mais algum pastor ou representante, que eu não citei aqui agora, sinta-se convidado e nós vamos registrar o seu nome e também o nome da sua igreja. O vereador Sebastiãozinho, ele representa a igreja Jesus. É a resposta, ele já está aqui, é o representante da igreja. O Sr. Carminho está aqui com a gente também, nosso amigo. em quem é os pastores. O padre, ele nos deu uma justificativa, ele está celebrando a missa na comunidade rural de Pouso Alegre, mas assim que terminar, ele estará aqui conosco. mais algum representante de alguma igreja, por favor, sintam-se à vontade para estarem ao lado do Beto e dos amigos de Descoberto. Mais uma vez, é hora de agradecer, agradecer aos amigos que colaboram, a todos os colaboradores, o nosso muito obrigado, a imprensa, o nosso carinho especial. Sei que vocês estão sempre ao lado de Descoberto, divulgando aquilo que é bom na nossa cidade e sempre também nos orientando, nos ajudando a fazer o trabalho sempre melhor. Patos Net, Descoberto Net, Difusora, Futura FM, a todos da imprensa, a voz de São João, nosso muito obrigado. Esse momento, então, é aqui, momento rápido, mas um momento importante de celebração. e eu gostaria de convidar aqui ao jovem vereador André, que está aqui conosco nesta noite de hoje, o poder legislativo, tão importante também na construção, do desenvolvimento da nossa cidade. Eu gostaria de vocês receberem com atenção a fala do vereador André. Boa noite a todos, Boa noite a todos, Boa noite, Beto, dos perfeitos, Jogério, às colegas vereadoras, aos representantes, à Polícia Municipal, pelo Descoberto Rio, aos demais companheiros aqui, São Carlinhos, e a nossa amiga Fátima, e a todos presentes, eu aqui, em nome da Câmara Municipal, eu sou Beto, gostaria de parabenizar o Beto pela iniciativa, de ser aqui, é muito bacana, muito bonito, importante ver a praça com tantas pessoas vindo compartilhar, numa noite tão especial, tão importante, dizer que a gente está aqui para poder dar o nosso apoio, dar a nossa colaboração, com a nossa presença, e dizer que é importante para o nosso município estar todos aqui participando de uma forma unida, em paz, em harmonia, eu acho que essa data especial nos sugere isso. Então, mais uma vez, parabéns ao Beto, desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, em 2015 nós possamos caminhar juntos, Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, na qual que já cumprimento a nova Presidente da Câmara Municipal, a Olga, que ela exerça esse trabalho com bastante firmeza, que nós vereadores estaríamos também juntos para poder exercer essa função. do mais é isso, boa noite a todos, e que todos aproveitem a festa da vida. Obrigado, André, obrigado também por estar aqui conosco a todos os vereadores. Em nome do André, agradeço os vereadores presentes e aqueles que não puderam estar aqui também, mas que querem sempre o melhor para descobrir o que é isso. eu gostaria, eu sei que a criançada está feliz com o seu brinquedo novo no Natal, mas que também vocês pudessem prestar atenção, que nós vamos ter a fala do prefeito e logo em seguida também nós vamos ter aquele momento que marca a celebração do Natal em todos vocês, que é o momento de oração. Vamos ouvir agora essa festa que foi idealizada no ano passado, mas que com certeza já vai ser tradição e descoberto. Vamos ouvir Carlos Alberto Gonçalves Mendonça, o nosso querido Beto. Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o doutor Adalto, representando a Polícia Civil, tem demonstrado um grande parceiro do município de Ciberto. De igual forma, eu queria cumprimentar também o nosso sindicamento de Rousseff, representando a Polícia Militar e nos apoia também em todos os eventos e o dia a dia do povo de Ciberto. Ao meu vice-prefeito, o Rogério, dizer que é uma honra ter como vice, o Sebastião, vereador, a obra, que acabou de ser eleger agora a presidente da Câmara, dizer que para mim é uma honra, vereador, e a todos, pastores, e o padre ainda não está aqui. Eu, antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. Queria agradecer também a minha esposa Selma, o meu filho Rafael e a minha filha Gê. Uma festa igual a essa dá muito trabalho. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos os colaboradores, né, que nos ajudaram a realizar, a estar realizando mais uma festa comunitária, né. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, de muita honra. No ano passado, quando a gente teve essa ideia, teve vários colaboradores, e teve um que colaborou e ficou no Anonimato. Mas não porque eu esqueci, ficou porque ele não quis aparecer. E eu, dessa vez, procurei e ele aceitou o que eu falasse. é o deputado Helmo Braz, né, que já fez tanto por descoberto e está nos ajudando, né, a realizar esse evento. Então, eu queria agradecer, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas eu queria agradecer ele também. Dizer a todos, né, que é um motivo de muito orgulho para mim, de ter os vereadores presentes. Para mim, André, você, Olgo, Sebastião, vereadores que eu não pude ter dividido, concorrer o ano passado, mas eu estou extremamente feliz da presença de vocês aqui. Porque essa é uma festa do público de Escoberto, né, e eu quero dizer que respeito muito o poder legislativo e entendo que a gente, se Descoberto está em um tempo, pode ir muito melhor se nós unirmos e procurar um desenvolvimento mais rápido para o Descoberto, porque todos têm competência, todos têm representante estadual e federal, então a gente junto, a gente pode fazer um Descoberto muito melhor do que está. Muito obrigado do André, Olgo, Sebastião, a Ana atrasou um pouquinho, mas ela está chegando também. Desejar a todos, né, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus possa estar entrando na casa de todos vocês e que 2015 seja melhor do que o 2014. é o que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado, boa noite, vamos convidar a pastora Fátima, que o ano passado foi o padre Tadeu que abençoou a nossa ceia. E esse ano, nós convidamos a pastora Fátima para poder ler um trecho da Bíblia para poder estar nos abençoando também. Muito obrigado, todos. eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui e agradecer em primeiro lugar a Deus por este privilégio, por esta oportunidade e agradecer também o meu amigo, eu chamo de amigo, o meu amigo Perfeito Beto, por ser convidado para estar aqui nesta noite. Boa noite aos nossos delegados, o Sargento Rossetti, boa noite aos vereadores e a cada autoridade constituída que está aqui. Enfim, boa noite a cada povo de Deus, porque nós somos o povo de Deus. E eu gostaria de deixar uma palavra para todos nós, para a nossa reflexão, que você possa refletir e compreender o verdadeiro sentido do Natal. E desde já, eu penso que Jesus Cristo, Ele esteja renascendo em cada coração, não só neste Natal, mas em todos os outros que virão. E eu quero deixar uma palavra em Romanos 13. Romanos 13, ele nos diz assim, Ainda que eu falasse a linda dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como surto que tire. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transformasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se o soberbece, não se porta com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não se feita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo forte! Amém, queridos! Este é o verdadeiro sentido do Natal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor é sofredor, mas a maior dessas é o amor. Amém? Então, amados, este é o verdadeiro sentido do Natal. o amor, o amor, o amor que une os nossos corações, independente de religião. Aqui não tem religião, aqui somos todos filhos de um mesmo Deus, um Deus que disse assim, que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer em favor de todos nós, para que nós não sofressemos, mas tivéssemos uma vida de amor, uma vida honrada, uma vida de felicidade. Então, eu quero dizer para vocês, nesta noite, que vocês possam amar, amar e amar, amar o teu próximo, porque Deus, Ele resumiu os teus mandamentos, que eram dez, em um só, amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E é esse amor que nos traz aqui, Beto, o amor que você tem por esta cidade, o amor que você tem por nós, o zero que você tem por cada um de nós. Eu estou com 18 anos e eu digo que eu faço parte desta cidade e que você, que Deus é o meu pastor, que você, eu tenho muita honra de ter você como o meu pastor, terreno, muita honra de ter você como prefeito e te agradeço por ter, por me traçar com muito carinho e a igreja evangélica com muito carinho. Não estou falando de igreja, estou falando de um povo e que todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Deus. Então, amados, este é o sentido do Natal. O amor ama aquele que te odeia, aquele que não te odeia, independente do que faça com você, não importa. Sempre ama, joga fora todas as coisas, todos os sentimentos, toda mágoa e ama como Deus te ensinou amar como Jesus Cristo te amou e se empregou numa cruz em favor das nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você pudesse agora fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma pequena oração agradecendo a Deus por esta ceia, agradecendo a Deus pela vida do meu amigo Beto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e grandes coisas o Senhor tem feito e nós nos alegramos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo pela vida das nossas autoridades aqui representadas, eu te louvo por cada pessoa que está aqui nesta ceia nesta noite e que o Senhor possa estender as Tuas mãos e abençoar esta ceia e a cada vida em o nome de Jesus e que a cada dia Senhor da glória o amor de Jesus Cristo possa estar renascendo em cada coração que o amor de Jesus Cristo que morreu por nós numa cruz ele esteja enchendo a cada coração não só neste Natal mas em todos os outros e todos os dias da nossa vida em nome de Jesus eu oro e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e Amém e vamos aplaudir o nosso Deus e o meu Senhor de toda honra e toda glória a palavra diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança Aleluia eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Obrigado a pastora Fátima por essa abertura dessa ceia quando passar prefeito Beto disse o seguinte que algo que incomodava o seu coração para chegar no Natal e ver que algumas famílias não tinham oportunidade de ceiar seja que um simples frango ou de dar um simples brinquedinho para o seu filho isso incomodava e isso o motivou realizar a ceia esse é o motivo da gente estar repetindo essa ceia também esse ano mas o prefeito não quis falar registrar na sua fala mas eu quero deixar registrado aqui que no Natal é dia de ganhar presente e Descoberto hoje ganha um presente todos nós Descobertenses que é a nossa entrada de Descoberto uma obra reivindicada sempre e com o prefeito Beto com o deputado Paulo Brás com a ajuda de todos essa obra hoje já é uma realidade então começamos o nosso Natal Descoberto ganha-se presente então parabéns ao povo Descoberto o prefeito quer deixar eu queria só registrar que não é de costume e eu esqueci a parte mais importante de todos é agradecer os servidores públicos de Descoberto essas pessoas que trabalham no Anonimato e que traz o desenvolvimento que traz uma rua limpa que traz um serviço público de qualidade então eu sou muito grato aos servidores do Descoberto e na verdade quem merece todo o crédito toda a glória são eles o prefeito é apenas um portador de uma caneta que tem corrida mas quem faz o Descoberto quem faz a diferença em tudo é o funcionalismo público muito obrigado desses funcionários que tem tem sido a marca de Descoberto eles que tem representado Descoberto eu vou só às vezes recebendo elogio parabéns prefeito a rua está limpa mas deveriam dar parabéns para aquele servidor que está barrendo a rua porque de fato são eles que mantém o dia a dia Descoberto então meu agradecimento muito especial a todos os servidores Descoberto muito obrigado muito bem prefeito Beto agradecemos doutor Adalto Correia subtenente Rossetti ao Rogério nosso vice-prefeito Sebastião Olga André Vereador a Fátima pastora Fátima também o chará do nosso prefeito o Carlinhos o Carlos Alberto também as igrejas que estão aqui representadas o nosso muito obrigado às autoridades e aí eu já faço o convite pessoal a gente vai funcionar como no ano passado tem ali já o nosso corredor todo mundo é convidado a fazer uma fila e vir cear conosco cear junto com o prefeito junto com os amigos de Descoberto e aí 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 e aí